Olá pessoal, tudo bem? Esse é o programa Entrevista Ideal e hoje vamos falar sobre a sétima arte, vamos falar sobre cinema. E para melhor representar a sétima arte, estou aqui com o sócio proprietário do Ideal Clube, presidente da Academia Cearense de Cinema, Regis Pronto. Tudo bem, Regis? Tudo ótimo, tudo ótimo, sobretudo agora aqui no Ideal Clube, tão acolhedor, onde já realizamos nesses dois últimos anos um conjunto de reuniões e um conjunto de exibições de grandes filmes. O Regis também, que é professor universitário da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. Qual o nome da disciplina, Regis? A minha disciplina é uma disciplina na pós-graduação em Direito, perdão, Direitos Fundamentais de Cinema e Literatura na Contemporaneidade. Regis, então vamos lá, vamos falar sobre cinema. Quando surge e como surge essa sua paixão por cinema? A paixão por cinema, a exemplo de um grande número de pessoas, iniciou desde a adolescência. Eu era menino em São Paulo, criança, quando comecei a assistir os filmes que eram permitidos até a idade de 16 anos. Então, em geral, me reporta até que era um grupo de filmes bíblicos, né? O Covades, Ben-Hul, o Manto Sagrado, esses filmes, dado a influência religiosa, podíamos ir a esses filmes depois, porque fiquei sete anos no seminário interno e lá desenvolvi todo um trabalho de leitura de alguns livros, alguns ensaios sobre cinema. Chegando aqui em Fortaleza no princípio dos anos 60, ingressei no Clube de Cinema de Fortaleza, presidido pelo gerente J. Marcelo, Sr. Darcy Kofta, que trazia filmes das embaixadas do Rio de Janeiro, da França, Holanda. E eu via esses filmes documentários do Canadá. Tinha, por exemplo, um ciclo de filmes dirigidos por Norman McLaren, que era um grande documentarista premiado internacionalmente. E esse conjunto de filmes me lembra ainda de um filme holandês que era o que o mar já não era. Portanto, são filmes que você vê 50 anos depois e ainda me marcam. E eu, ao longo das demais décadas, acompanhei esse meu interesse por cinema. Até que... Sua bagagem toda, né? Você já falou aí, tantos filmes antigos que te marcam até hoje. É daí que surge a sua ideia de fundar a Academia Cearense de Cinema? Sim, na verdade, a ideia da criação da Academia Cearense de Cinema surgiu da cabeça e dos contatos com cinéfilos, com amadores de cinema, com alguns cineastas, com críticos de cinema e, em geral, em Fortaleza. A Academia foi fundada no dia 5 de agosto de 2017 e foi, por essa data, objeto, então, de aprovação pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará de um dia do cinema cearense, 5 de agosto, em função da nossa posse, 30 sócios efetivos. A Academia da qual também faço parte. É verdade, o Jeff é um dos sócios efetivos e tem muitos outros muito interessantes. Então, a ideia da Academia é para congregarmos todo o sentimento positivo em relação à sétima arte. Quer dizer, lá estão críticos, cineastas, jovens e mais idosos, mais experientes, que propõem, por tratar o cinema, não apenas como divertimento, mas ser capaz de transformá-la em um objeto de reflexão, reflexão psiquiátrica, filosófica, sociológica, como, na verdade, toda Academia merece. Como é que você avalia o cinema brasileiro hoje? O cinema brasileiro está passando por alguma dificuldade, está enfrentando um novo ciclo. O cinema brasileiro resiste porque já houve momentos na sua história de 100 anos em que a produção chegou a 120 longas de metade por ano e, hoje, pode estar até um pouco maior ou um pouco menor, com melhor ou pior acolhimento em outros mercados cinturais, como na Europa ou nos Estados Unidos. Então, ele vai superar essa crise. Temos o ciclo de Cataguase nos anos 30, com Humberto Mauro, o grande pioneiro brasileiro do cinema. Depois, o ciclo do Recife, A Itália da Praia e outros filmes históricos. Até nos anos 50, que criou, juntamente com o Teatro Brasileiro de Comédia, criou a célebre tentativa de implantação com a indústria cinematográfica, com a Vera Cruz cinematográfica, que foram sendo objetos no Rio de Janeiro, o ciclo da Demar Gonzaga, com a Cinedia. E eram montados estudos tentando imitar a estrutura industrial de Hollywood, coisa que, praticamente, só foi impossível, teve continuidade e absoluto sucesso nos Estados Unidos. Nem por isso o Brasil deixa de fazer tentativas de construção ou de implantação com a indústria cinematográfica, que hoje está mais facilitada pela modernização dos equipamentos de filmagem e de montagem e de adição das películas. E a tua produção literária sobre cinema? Você está com dois livros aqui? É, aqui, por acaso, eu estou com esses dois livros. O ensaio sobre o cinema moderno, que foi lançado aqui no Ideal Club no dia 9 de janeiro deste ano. O cinema de memória e silêncio no cinema chileno. Este é mais um documentário sobre a estrutura de produção e exibição cinematográfica do Chile, um país sul-americano, que, atualmente, é o terceiro mercado de cinema da América do Sul chileno. É, o primeiro Brasil, o segundo Argentina, o Argentina talvez. Tem a revista Grua, a revista Grua que o Raiz também edita sobre cinema. Sou um editor de uma revista que já está com seis números. Eu sou no ano 2012, então, vem publicando um número a cada ano e com artigos essencialmente sobre cinema e literatura. Diz uma coisa, você falou do Dia Nacional de Cinema, que foi agora... do dia 19 de junho. 19 de junho. 19 de junho. Coincidiu com o falecimento do Hugo Ezevaldo Filho, que é um... talvez um dos mais famosos grupos críticos de arte de cinema do Brasil. Claro. Por ter trabalhado na Rede Globo, essa coisa toda. Isso. Qual é o papel do crítico de cinema hoje? O crítico de cinema hoje, veja só, há 50 anos, aqui em Fortaleza, os críticos de cinema tinham muito mais projeção. Porque dos dez jornais que circulavam na cidade de Fortaleza, há meio século, quase todos eles tinham um suplemento literário, onde existia uma coluna de cinema, porque isso hoje está diminuído. Qual é o papel do crítico de cinema hoje? De todos os modos, eu acredito que é mais natureza de tática. O que é o crítico de cinema? É alguém que tem o conhecimento da história, da técnica e da estética da sétima arte. Eu ouvi, já, no erro de quem, dizer que o crítico de cinema é um cineasta frustrado. Será? É provável que sim, mas essa frustração hoje é passível de ser eliminada na medida em que ele, embora trabalhe como crítico de cinema e tendo, por exemplo, o aproveitamento em jornais, pode perfeitamente passar a categoria de cineasta, amador inicialmente, e depois se agregar a uma empresa e se transformar em um cineasta profissional. O Bergman, o grande cineasta suéco, diz que o cinema é sonho. Enquanto houver a possibilidade de sonhar, daí porque eu vejo uma extrema conexão, Rogério, do cinema com a psicanálise. A Academia Cearense de Cinema vem de fazer um ciclo de homenagem a este grande cineasta suéco, Lildo Bergman, que produziu teatro a vida inteira, com grande sucesso, mais de 80 anos, Lúcida, e que produziu, por sua feita, dirigiu mais de 42 filmes, além de programas de televisão e tudo. Comemorando o centenário dele, fizemos um ciclo onde abordávamos o cinema na sua relação com a psicanálise. Bem, Rez, a gente já está chegando ao fim do nosso programa de TV Estreal. A gente poderia conversar aqui horas e horas sobre cinema, mas o nosso tempo é curto. E, para encerrar, me dá uma lista de 5 vegalos filmes do Hez Frota. Aliás, que você considera. Eu vou botar por países, porque fica difícil. Vamos botar logo um dos Estados Unidos, Cantando na Chuva. Um filme sueco, vou botar Morango e o Seu Heft, de 1958, em Umbadégna. Um filme brasileiro, Terra em Transe, Glauber Rocha. Vamos botar um filme francês, Babu de Sufre, que é O Acossado, do Jean-Luc Godard. E, por último, vamos botar um filme italiano, o Federico Fellini, de La Dolce Vita. E, até hoje, continua sendo um grande cinema. Mas é isso. Obrigado, Rez. Bem, pessoal, esse foi o programa Entrevista Ideal, com o Regis Frota, onde a gente pode bater esse papo aqui sobre cinema. Até a próxima, pessoal. Obrigado.